Carpate, bebê! Que carne é essa? Olha o cara! Olha que carpatezinho! Que sorte! Hã? Olha lá! Vê se é boa de mastigar! Caralho, é definido! Nem precisa mastigar, por favor! Caralho, essa aqui tá carpate bonita, hein! Aqui! Ó! Fininho, fininho! Agora! Agora! Tem que pagar a conta aí! Falta 20, já que acha ali, hein! E depois a gente vai começar... Come carpate, você? Porra, luta, porra! Caralho! Ah, tu também não come carne! Não vai passar! Pô, que isso, meu brother! Peraí! Minjada que come! Minjada que come! Minjada que come! Minjada que come! Minjada! Tirei, porra! Não, eu não peguei pra você! Aí, vai! Esse aqui também não come, não! Peraí, peraí! Olha o dinheiro! Olha o tráfico! Olha o tráfico! Olha o tráfico! Olha o tráfico! Caralho, mordeu! Cru é o caralho, rapaz! Olha o tráfico! Caralho! Ele bota a carne crua! Ele! Bota a carne crua! Como é essa? A carne crua! Crua! Carpatizinho! 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 Porra, tá quase me mordendo a parada! Não fome pra mim pra fazer a parada! Nem mijada! Nem mijada! Não fome pra ele! Não fome pra ele!